A proposta do empreendimento é entregar conveniência aos consumidores de condomínios através de estações 100% autônomas, baseadas em um conceito moderno em que o consumidor escolhe seu produto e paga diretamente no totem de pagamento ou no aplicativo. Segundo o último censo do IBGE, realizado no Brasil, são cerca de 7 milhões de casas e apartamentos espalhados em condomínios pelo Brasil. É justamente para este público que esta ideia surgiu para entregar comodidade e rapidez aos moradores. O modelo de negócio já tem sua primeira unidade em Pato Branco neste condomínio que tem 69 apartamentos. O síndico Augusto Martins disse que no início a ideia gerou certa resistência, mas depois de implantada mostrou-se útil aos moradores. Aqui em Pato Branco todo mundo sabe que é um pouco difícil o deslocamento na hora do pico, na hora do rush, então isso trouxe com certeza muita comodidade aqui para os condôminos. Lojas autônomas vêm ganhando cada vez mais espaço em grandes cidades. Alocada na área comum do condomínio, a ideia de Jonathan Laux, ao criar o projeto inspirado em outros modelos, foi criar comodidade. Eu tentei transformar em uma experiência boa, que é justamente isso. Você não precisa mais sair do seu prédio, você simplesmente desce o elevador e as coisas já estão todas aqui dispostas ao seu alcance.